Hoje vou trazer uma dica de boas risadas, você vai se divertir muito com esse mangá barra anime. Se liga aí que eu vou te falar qual é. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo. Hoje vou trazer uma indicação, uma indicação totalmente descontraída que você vai dar muitas risadas. Já vou falar qual é, mas antes é claro, é novo, se inscreve no canal já inscrito, deixa um like pra gente. E esse com certeza é um dos mangás mais engraçados, mas principalmente um dos animes mais engraçados que eu já vi, me divirto muito. Eu sempre pego pra reassistir o anime, já li o mangá também é muito bom, mas o anime eu sempre pego pra reassistir porque é um anime curto, extremamente engraçado, vai fazer você se divertir bastante. E eu estou falando de Detroit Metal City, um mangá completo em 10 volumes, que é extremamente engraçado. Ele conta a história de uma banda de death metal, um vocalista peculiar e uma história totalmente diferente do que você já viu. E é uma história de uma banda de death metal, como tantas outras por aí que tentam alcançar o sucesso. Porém, essa banda tem um grande diferencial, um diferencial que nenhuma outra banda tem. E o que seria esse incrível diferencial? É o vocalista, se chama Johannes Krauser II, olha o nome do cara, hein? Ou vamos chamar ele só de Krauser. Krauser é o personagem mais peculiar que você já viu nos mangás e nos animes. E qual o diferencial da obra? A obra é totalmente escrachada. O personagem principal, o Krauser, na verdade, é um pseudônimo do vocalista normal, que se chama Soichi. E o Soichi, ele quer cantar músicas pop, músicas lentas, músicas românticas. O seu sonho é ir pra cidade, ir pra toque e virar, levar suas musiquinhas pop, bem calminhas e românticas. Porém, acaba aparecendo a oportunidade dele cantar em Detroit Metal City, que se você não sabe, é uma referência a uma música do Kiss. Até, inclusive, a maquiagem do Krauser, ele lembra muito o Jim Simons, os personagens do Kiss. Detroit Metal City é uma referência a música chamada Detroit Rock City. E voltando, o Soichi quer tocar, ele quer fazer pop sueco. Olha as ideias, pop sueco no Japão, é o sonho dele. Ele acaba indo tocar nessa banda, porque é a única oportunidade que aparece pra ele. Ele nunca poderia imaginar, né, que essas músicas que falam de amor se transformariam em músicas que falam sobre assassinato, estupros. É totalmente escrachado, as letras são demoníacas, são infernais, são terríveis as letras, galera. A letra da música, você escuta e fala, que diabo é isso que ele tá cantando? Então, quando ele se maquia, ele vira uma outra pessoa, seu alter ego vem à tona e ele vira o rei demoníaco. Então, quando ele pisa no palco... Sabe o Detonator do Massacration? É 10 vezes pior, é mais ou menos aquilo lá. É um freak show, tá? O mangá e o anime é um freak show total, mas é de qualidade, é empolgante, te envolve, você quer sempre assistir mais episódios. Como eu já falei, eu já devo ter assistido umas 5 vezes, porque é muito engraçado, eu sempre reassisto essa obra. O anime é curtinho também, então vale a pena. O mangá também são só 10 volumes. Uma obra totalmente descontraída, engraçada. E você encontra cenas surreais, tanto no mangá quanto no anime. As bizarrices que acontecem, o contraste da personalidade do Soixi normal, quando ele se torna o rei demoníaco. São cenas... E o melhor de tudo, não tem censura, tá? Se você pegar o anime e o mangá, não tem censura. Então, esse contraste da personalidade deles é totalmente... Vai te fazer dar risadas e gargalhadas. Então, uma obra que eu recomendo você ler, você assistir, você vai se divertir muito. Só tome cuidado. Porque se você vacilar, o Croser pode te estuprar, te matar, te estuprar de novo. Então, cuidado. É o bicho infernal. Mas é uma obra que eu recomendo vocês assistirem. Vocês vão se divertir bastante. Peguem pra assistir o anime. Acho que o anime tem um ritmo bem mais legal. O mangá não foi lançado no Brasil ainda. Quem sabe um dia venha. Mas peguem pra assistir o anime. Bem interessante, bem engraçado. Vai divertir vocês. Dá pra vocês assistirem no final de semana aí, rapidinho. Vocês vão dar muitas risadas. Então, se você já assistiu essa obra, comenta aí nos comentários. Deixa aí nos comentários. Faz uma saudação aí ao Croser. Se você não assistiu e for assistir, depois comenta aí também. Espero que vocês gostem dessa indicação. Uma indicação bem legal pra vocês curtirem. Tá bom, galera? Então, fiquem ligados nos próximos vídeos. Valeu por assistir aí mais esse. Fiquem ligados aí, hein? Valeu e fui! Valeu e fui!